E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao ASUS Brasil ROG e bem-vindo também ao Ziba, que hoje a gente vem falar sobre a arquitetura nova que a gente encontra nas RTX. E assim, né, tu acha que o pessoal tem que se inscrever nesse canal? Tem que se inscrever, tem que dar o like, tem que bater no sininho, e tem que compartilhar e tem que comentar. Foi o que eu falei, foi o mestre que pediu, e eu sei o que vocês vão fazer, então aproveita aí a introdução e já dá o tapa no dedão. Então Ziba, vamos falar sobre o que a gente tem de novo na arquitetura Turing, a gente tá passando aqui um vídeo sobre, o vídeo do Star Wars, em que é uma demo, que a gente tem aqui uma utilização do Ray Tracing. Ray Tracing já existe há muito tempo, so tell me more. Então, Ray Tracing é uma técnica, né, é uma forma de você simular, olha, adora essa expressão, de forma fisicamente correta o comportamento da luz. Os jogos usam uma técnica chamada rasterização, que é uma projeção 2D do ambiente 3D do jogo. Então assim, é uma técnica simples, mas bastante rápida. Agora, o Ray Tracing, ele é fisicamente correto, então você tem uma simulação da luz, como ela funciona no mundo real, dentro do jogo, só que óbvio, isso pesa muito, né. Então, até agora, isso não era viável usar em jogos. O objetivo é a gente trazer essa tecnologia, essa técnica, que já é bastante usada em jogos, em filmes, né. O primeiro filme a usar Ray Tracing em larga escala foi o Carro, da Pixar. Então, mas aí trazendo isso para os jogos, a gente ganha realismo. Então, a gente tem imagens de melhor qualidade, não só no sentido de que hoje os jogos, né, com rasterização tradicional já são muito bonitos. Sim. Mas, existe uma série de truques, né, que os desenvolvedores fazem para esconder as limitações da tecnologia. Quais são as limitações da tecnologia? Tem um monte. Então, assim, coisas como reflexos, ou mesmo sombras, ou mesmo iluminação. Então, assim, tudo nos jogos é uma, é uma engana que eu gosto, né. Cara, agora que não é o nosso reflexo na água? Então, mas os reflexos, como são feitos, né, tradicionalmente, existem basicamente dois tipos. Um, são chamados cubemaps. Então, assim, é uma imagem estática do cenário que foi feita, foi pré-renderizada e ela é projetada nesses reflexos. Então, é o que você vê, por exemplo, lá no GTA V. Você vê o reflexo de um prédio, só que você não vê os carros da rua no reflexo. Ah, sim. Você só vê os outros prédios, porque eles fizeram aquela imagem antes e eles usam aquilo, aquela imagem parada para enganar você, para mostrar os reflexos. Outra técnica que é bastante usada são os chamados screen space reflections. Então, você consegue refletir algo que já está na tela. Então, por exemplo, quando você tem um espelho e você tem um personagem do lado, você consegue refletir porque ele já está na tela. Mas se você quer, quando chega perto da borda da tela, você vê que, tipo, o reflexo começa a desaparecer. E aí, com o retracing, você pode fazer absolutamente tudo, né. Então, tem lá um exemplo do Battlefield 5, né, que vai sair com um suporte retracing para reflexos. Então, você vê janelas, carros, água, qualquer coisa que tem propriedades reflexivas, seja metais, seja vidro, seja... Porque não é tudo que reflete, né. Seja água e tal. Qualquer coisa que o engine do jogo já sabe que tem que refletir, vai refletir. Isso é bacana, porque você tem esse comportamento, digamos, o programador, né, o desenvolvedor, ele não tem que ir lá e definir. E, tipo, ah, fala, aqui eu preciso fazer um reflexo de água, aqui eu preciso fazer um reflexo de vidro. É como se tivesse uma tag nos objetos, e tu simplesmente clica e todo o resto da engine faz. As características do material já falam, olha, ele reflete a luz desse jeito. Não é que é, tipo, um espelho perfeito. Ele tem, você tem distorções, você tem, né, dependendo do tipo de material, ele reflete a luz de formas diferentes. Mas um detalhe importante, todos esses jogos utilizam uma API, digamos, comum, da indústria, que é o DirectX, o DXR, que são as extensões para o Ray Tracing do DirectX 12. Sim, ou seja, a Microsoft também está no meio disso. A Microsoft está no meio, e se outros fabricantes quiserem usar, também, acelerar o Ray Tracing com as suas GPUs, eles podem, né, não é uma API proprietária da NVIDIA, por exemplo. Ah, entendi. E já existem essas extensões para Vulkan também. Então, logo, a gente vai ver outros jogos também que estão utilizando o Ray Tracing. Legal. Mas, assim, precisam necessariamente de um API de baixo nível. Uhum. No caso do DirectX 12 ou Google. E quantos jogos já está disponível? Isso tem já uma lista? Nós já temos confirmados mais de 25 jogos que tiram proveito das RTX. Tá. Seja com o Ray Tracing, seja com o DLSS. Uma pergunta que me veio agora. O processamento do Ray Tracing. Sim. Ele vai acontecer nos núcleos CUDA? A gente tem uma nova parte ali na tua placa para fazer isso? Tem várias etapas. Tem várias etapas, né? Digamos assim, o pipeline do Ray Tracing, ele engloba a GPU toda de várias formas. Mas a parte mais crítica, que é a que os RT cores fazem, é o chamado Traversal da BV8. Tá. Vamos entrar bem técnico agora. O que é isso? Bit by Bit. A BV8 é uma Binding Volume Hierarchy. Quem já mexeu um pouco com programação, sabe o que é uma árvore. Sim. Uma estrutura de dados. Sim, sim, sim. Que você tem vários nós, você tem que... Quando você precisa procurar alguma coisa dentro da árvore, é uma forma bastante eficiente. Sim. Então, a BV8 é uma espécie de árvore. O que ela armazena? Toda a geometria da cena. Então, a BV8 é uma estrutura de dados mais eficiente e ela é justamente para você conseguir falar, você tem vários níveis. Então, no primeiro nível, você tem uma estrutura maior. Daí você vai chegando para dentro, vamos supor, um nível da árvore é essa mesa. Outro nível é um objeto. Outro nível é o objeto que está dentro até você chegar naquele triângulo específico que é onde o raio vai bater. Sim. Então, a BV8 é isso. E o traversal é você localizar dentro dela qual o triângulo que o raio bate. Então, é isso que os RT-Cores fazem. Isso a NVIDIA vem desenvolvendo há mais de 10 anos. E agora que encontraram uma forma de fazer isso de forma eficiente e rápida, é que foi implementado dentro dos GPUs. e daí tem todo esse trabalho junto à Microsoft, ao Kronos Group e aos desenvolvedores para definir um padrão de como isso é. Deixar mais redondo, né? Então, em jogos, o que a gente está vendo é o desenvolvedor escolhe um recurso que faz mais sentido para o jogo. Então, no caso do Battlefield, foram reflexos. Sim. Shadow of the Tomb Raider são... Shadows. Shadows. É o Light Baking. Então, você grava nas texturas dos objetos a iluminação... A iluminação dela. Então, quando você vai exibir aquele objeto... Tá, mas no caso, quando você vai ao redor do objeto, você não tem uma alteração da luz? Não, você faz ele completo. Ah, tá. Mas, assim, você grava na textura a iluminação para um tipo de iluminação. Entendi. Então, na hora de exibir, você simplesmente carrega aquela textura e o objeto já vem com a iluminação pronta, você não precisa fazer nada. É, tipo, bem mais fácil em relação ao processamento. Só que isso tem limitações. Se você tiver jogando um jogo de tempo, se você tiver um ciclo de dia e noite, se você tem diferentes estações do ano, se você tem condições climáticas. Então, se você está sol limpo, se você está nublado, se você está chovendo, se você está nevando... É bastante trabalho para o desenvolvedor fazer o processo de baking, principalmente se o jogo é dinâmico, se você tem ciclos de noite, por aí vai. Então, para cada situação, ele tem que fazer o baking de um tipo de iluminação. Então, assim, é um processo complicado. O resultado é bom... É bonito, mas demora. Mas é complicado e tem que, né, arranjar uma forma de desviar a atenção do jogador enquanto você troca a textura do objeto. Enquanto que com o Ray Tracing, você pode fazer esse tempo real. Eu nunca mais vou jogar agora sem ficar pensando onde é que estão me trolando. Depois que você vê o jogo rodando em Ray Tracing, você fala... Quebrou toda a ilusão. Você começa a ter defeito em tudo. É, bem isso. Eu li também que a parte de desenvolvimento do Ray Tracing é muito mais fácil de aplicar. Sim. Então, essa acaba sendo uma das vantagens, porque tu, como tu falou, tu não vai precisar ter que criar um ano de imagem. Tu basicamente vai criando linhas de códigos e essas linhas vão fazendo toda... É bastante pesado, mas a ideia é justamente essa. Você tira a carga do desenvolvedor e joga no hardware. Aí só voltando lá naquela questão, jogos, né? Quando a gente vai ver isso? Em breve. Calma, gente, por favor. Tá chegando. O Shadow of the Tomb Raider em breve vai receber o patch, que ativa o Ray Tracing para as sombras. Legal. O Battlefield V já vai ser lançado com o Ray Tracing, a EA confirmou isso. Legal. Aí, isso é o que a gente tem com o Ray Tracing para esse ano. Para o próximo ano, já tem confirmados o Control of the Remedy, o Metro Exodus, o Assetto Corsa Competizione, que já saiu, mas vai receber um patch numa data não anunciada ainda. Sim. E alguns outros jogos, o MacWire 5, mais alguns que vão ter suporte ao Ray Tracing especificamente. E nós temos também confirmados mais de 20 jogos que vão receber suporte a DLSS. O que é DLSS? Sim.